Apresentamos agora a história da Luxus, loja multimarcas com preços acessíveis em Rio Claro. Uma história de persistência e superação. Assim nasceu a Luxus, de Rio Claro. A marca abrigava roupas que vinham de São Paulo em um depósito na cidade, para que as peças fossem revendidas pelas representantes comerciais de porta em porta. Ele abriu uma loja pequena, uma porta pequena, só para guardar as mercadorias que vinham de São Paulo, e só para como distribuição. E depois, com o apoio das marcas tops que ele sempre trabalhou, nasceu essa necessidade de ter mesmo uma loja, um espaço físico, para atender a cidade e região. O negócio deu tão certo que abrir as portas de uma loja multimarcas por aqui foi uma aposta que há quatro anos gera resultados muito positivos. Eu falo que aqui o diferencial é o atendimento. As pessoas são sempre muito bem recebidas, muito bem atendidas, e aqui não tem discriminação. Você pode achar, ah, não tem roupa para mim. Não, aqui você sempre vai encontrar uma peça que sirva para você, porque aqui tem para todos os gostos e todos os tamanhos. E a proposta da loja é exatamente essa, preço justo por produtos de excelente qualidade. Por isso, a movimentação por aqui é sempre essa, a casa está sempre cheia. A loja aqui é sempre movimentada, as pessoas acabam que não só vêm para comprar, às vezes vêm só para tomar um café, bater um papo, porque acaba se tornando todo mundo amigo, né? É uma coisa gostosa porque tem esse aconchego. Tanta proximidade com o público não poderia trazer um resultado diferente. A Luxos atende a população de Rio Claro e também de toda a região. Além disso, conta com peças para todos os tamanhos e gostos. Atende masculino, feminino, plus size, então é uma loja bem eclética. Os vendedores atendem super bem e tem os eventos que são feitos a cada três meses. Está sempre tendo um concurso, Miss Plus Size, Miss Mr. Fitness, Garoto Revelação, Garota Revelação. Então a loja procura mesmo trazer o público de Rio Claro para participar dos eventos e se ver com a roupa da Luxos. Você se sente bem recebida aqui na loja. É um ponto de encontro. Isso, isso mesmo, um ponto de encontro de Rio Claro. É um ponto de encontro.